O meu amigo Dias Duran e o Marcos, essas feras, gravando tudo ao vivo. Só Deus sabe o quanto sofre o nordestino E vê seu sonho de menino se acabando pelo ar Ele sofre quando tem que ir embora A família toda chora, mas não pode mais ficar Entrando o ônibus de coração partido Sabe que vai ser sofrido o mundo da desilusão Ele reza e pede pra Nossa Senhora Pra que a sua sorte agora entregue a vida em suas mãos E aí? Eu sei que vou pra onde? É, mas eu deixando a minha fonte de alegria Deus, por favor Me dou trabalho E a esperança de poder voltar um dia Tô em São Paulo, mas vim pra cá, obrigado Sei que é um bom estado E muita gente se dá bem Tô trabalhando e vou ficando por aqui Mas tá o trapo meu Piauí Pela terra de ninguém Alô mamãe, alô papai, aqui vou bem Dê lembranças pra meu bem E pra quem pergunta por mim Tô enviando uma caixinha com presente Vai pelo seu Zé Vicente Da empresa Itapé Mirim Tô com saudade, com vontade de ir embora Mas não posso ir agora Pois tenho que trabalhar No mês de junho Eu de velhas vou sair Me aguarde por aí Porque vou lhe visitar Eu quero ouvir Eu sei que tô Tô aonde? Tô a palavra Mas lá, deixei Deus, por favor Eu só te peço A liberdade De poder Voltar um dia Quem gostou pode aplaudir Na safona O nome dele é Reinaldo Vai, sai, sai Vai, DJ Tom Grande fera, grande DJ Vai Os teclados aqui escondidinho Meu amigo O primo Já se opina Agora Sai do chão Sai, 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 sai Onde? 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 do sax, ele tá de férias se ele não veio, porque ele tá de férias não saiu, e olha, quem tiver o CD pra autografar, eu vou autografar todos aí eu só vou embora daqui depois que dê um abraço em cada um de vocês eu quero todo mundo falar comigo aqui depois agora, cadê os homens que gostam de mulher? a gatinha Cris desce, obrigada pelo carinho que papai do céu abençoe a cada um de vocês, tá bom? beijo! você é daqui da região, né? sou da região de Osas, por aí, sete anos o bairro aqui é a Bela Vista mesmo, Boa Vista Boa Vista? Boa Vista Boa Vista, né? Você conhece aqui, né? conhece a galera foi dar uma rebolada, aquela que você joga a perna lá em cima vamos ver se eu consigo vai, 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 vou, 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 vou Cris, manhã vai, 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 vai Quem gostou dá um gritinho Olha, eu vou dar um CD pra quem cantar comigo Quem lembra dessa aqui? Já que você é safadinha E não pode ser Eu já sei Eu quero ouvir mais alto Eu vou mandar fazer Uma mulher Que você deseja ter Sai do chão, sai do chão! Eu vou mandar uma pro Zé Uma pro João e outra pro André E outra pro Ferreira Quem quiser é só falar E eu vou mandar conar Mas o original é minha Mas quem quiser é só falar E eu vou mandar conar Pois o original é minha Se uma galera se comigo Eu vou mandar você Todo mundo vai saber Eu te quero bem Mas se vai dar pra todos Eu não vou ter que perder Seu amor pra ninguém Eu vou mandar você Todo mundo vai saber Seu amor pra ninguém Sai do chão Sai, 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 sai Sai, sai, sai Uou, uou Ué, negócio Valeu galera Obrigado pelo carinho de vocês Abraço especial O meu amigo JB O JB são aqui O JB são aqui O JB, né Grande fera Aí sempre tá tocando com a gente Aqui na região Grande abraço Olha Você tava chorando Eu vi que você tava chorando Emocionado Vamos agradecer a Deus Gente, olha Da próxima vez Eu vou falar com o Pedro Filho Tá, volta aqui Pra gente focar mais Viu, Pedro Filho O negócio de tocar São uma hora e quinze Tá muito pouco, viu Mas a banda vai continuar, né Viu Tá, volta aqui